Está no ar e com muitas informações para você, sempre muito importante a sua interação, não esqueça, o BG a gente faz juntos aqui, venha interagir conosco. A primeira informação é de que após recomendações do Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Laguna e a empresa responsável pelo transporte de balsa na cidade entraram em um acordo. A Carol Carvalho vai nos explicar agora, aqui na abertura do Balanço Geral, o que é esse embrólio e qual é o encaminhamento trazido. Carol. A Prefeitura de Laguna e a empresa que opera o serviço de balsa na travessia em Laguna assinaram um termo de compromisso que foi uma recomendação do Ministério Público de Santa Catarina. Com a assinatura desse termo pela empresa e também pela Fundação de Meio Ambiente de Laguna, agora a empresa tem que cumprir algumas medidas, entre elas fazer o licenciamento e a regularização, além de compensação ambiental. É que a travessia da balsa ali sobre a lagoa de Santo Antônio, ela é realizada numa área de preservação permanente e para que esse serviço continue o Ministério Público pediu alguns ajustes. Mas essa travessia acontece desde 2013 sem licitação, foi uma atividade emergencial, a Prefeitura autorizou, mas desde então não houve uma licitação para esse serviço, que é um serviço público e deveria ser feito dessa maneira. No mês passado o Ministério Público recomendou à Prefeitura que fizesse a licitação, a Prefeitura argumentou dizendo que vai ser construído uma ponte no local, que não tem interesse em fazer a licitação agora, porque não teria essa necessidade. Só que, segundo o promotor, até o momento não tem projeto, não tem data para que essa ponte de fato esteja operando a comunidade. Então agora foi assinado esse termo de compromisso, a empresa se compromete em fazer alguns ajustes, tudo isso vai ser fiscalizado pela Fundação de Meio Ambiente e também pelo Ministério Público de Santa Catarina, que tem acompanhado bem de perto esse serviço, esse transporte que é realizado em Laguna desde 2013 sem licitação, mas agora vai ter a regularização, esse tempo. Esse termo já foi assinado na cidade. Nós voltamos ao estúdio.